Em 2014, a tradicional festa de São José Operário da Vila Operária acontece de 22 de abril a 1º de maio, mas São José é festejado em duas datas, como explica Padre Carlos Alberto. Pelo fato do dia 1º ser o dia do trabalho, dia do trabalhador, então, vendo também São José o Operário, a gente celebra no dia 1º de maio, e ele é celebrado aqui nesta paróquia, exatamente no dia 1º de maio, que é no título do Operário. A noite teve como tema o trabalho digno, enfrentamento do tráfico humano, e o Padreiro dos Trabalhadores, São José, foi o grande devotado da novena. Essa força, buscam a luz, são as pessoas que já têm o seu trabalho, são as pessoas desempregadas, então busquem São José de fato, aquele que protege, aquele que ilumina, aquele que conduz a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. A Igreja da Vila Operária recebe todos os dias centenas de devotos a São José, pessoas de fé, que têm uma história de vida ao Santo Operário. A minha devoção é todo mês de março, às vezes eu rezo todo dia, quando eu não rezo o texto, eu rezo a oração. Eu rezo sempre, eu converso com ele, lá em casa eu tenho um altarzinho de Santo, São José, Jesus Cristo, nossa peça socorro, Nossa Senhora de Fátima.